Você sabe o que uma área rural, um condomínio em zona urbana, a mídia em elevador e um grande evento tem em comum? A conexão de internet e solução de CFTV feita por rádios. E a Intelbras vem investindo em soluções específicas para esse mercado, com o desenvolvimento de um portfólio capaz de transmitir um alto volume de dados gerados. Nossos rádios são capazes de conectar e transmitir informações para diversos mercados. Provedores, agronegócio, mídia digital para elevadores, shoppings, metrôs e aeroportos. Veja alguns benefícios da nossa linha que vão facilitar a escolha pelos nossos produtos. A facilidade de instalação com equipamentos já pré-configurados para uso. A possibilidade de instalar o equipamento em lugares remotos e onde é difícil fazer conexões via cabo. A economia em manutenção, por ser uma solução que precisa de menos cabos para funcionar. E o custo-benefício comparado com outras tecnologias. Seja no campo, no meio da cidade ou em um grande festival, nossos rádios são a conexão entre a sua necessidade e uma solução de alta eficiência.